Dominique Reis e Iri Pro Haska se enfrentaram na luta principal do UFC e tivemos uma baita luta. A luta não durou muito, acabou no segundo round por nocaute, quem venceu foi o Pro Haska, mas a luta foi muito boa, eu gostei demais da performance dos dois e é sobre essa luta que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes de começar, lembra de clicar no inscreva-se aqui embaixo, de ativar o sininho. Se você já for inscrito, já deixa o like aqui embaixo para você também não esquecer e vamos lá falar dessa luta. A gente teve o Dominique Reis, terceiro do ranking, contra o Pro Haska que estava em quinto, agora vamos ter algumas mudanças aí, porque o Pro Haska acabou vencendo e a luta começou muito boa. O Pro Haska é um cara que eu gosto de assistir, porque é um cara que tem golpes muito pesados, é um cara que luta de um estilo diferente, fica com a guarda baixa, se expõe bastante, então geralmente é uma luta emocionante, porque ou ele vai nocautear ou ele vai acabar apanhando ali, então é uma luta que não fica muito monótona, então é bem legal de assistir. E o Dominique Reis é um excelente contra-golpeador, ele é muito bom, bate na longa distância, é canhoto, tem excelentes chutes, então é um cara que também, apesar de vir de derrotas, é um cara que estava praticamente empatado ali nas bolsas de apostas com o Pro Haska, ele era um pouquinho zebra, mas era quase que um empate técnico, então realmente, apesar das derrotas, não dá para menosprezar o Dominique Reis. E ele lutou muito bem, ele perdeu a luta, mas ele lutou bem, ele conseguiu vários contra-golpes, em alguns determinados momentos, ele até fez o Pro Haska sentir um pouco ali, só que realmente não foi suficiente, esse estilo frenético do Pro Haska meio que sufocou o Dominique Reis, o Pro Haska fica ali toda hora se aproximando e soltando golpes muito pesados, ele tem muita pressão nos golpes, o Fábio Maldonado, em uma live aqui no canal, comentou que o Pro Haska foi o cara que golpeia mais pesado que o Maldonado já enfrentou, e olha que o Maldonado já lutou com muita gente, então para vocês terem noção, então o Pro Haska ele ficava o tempo todo encurtando, solta golpes de tudo que é jeito, ele tem uma movimentação diferente, meio fora do convencional, ele mexe a cabeça muito bem, ele controla a distância bem, então apesar de ter a guarda baixa, ele conseguia evitar alguns golpes ali só com o movimento de cabeça, só com o recuo ali da cabeça, ele conseguia evitar os golpes e depois soltar os golpes dele. Então ele nesse estilo de andar para cima o tempo inteiro, soltando porrada, soltando pedrada, o Dominique Reis ficou ali fazendo o que dava, tentando sair, movimentar e jogando os golpes, mas o problema para o Dominique Reis é que o Pro Haska ainda absorve bem os golpes, ele tomava alguns golpes limpos e tal, só que o cara não sentia tanto, como eu disse, acho que um ou dois momentos ali que ele mostrou que deu uma sentida no golpe, mas mesmo assim ele conseguiu se recuperar rápido, então o Dominique Reis acabou ficando com o rosto machucado ali, pelo acúmulo dos golpes, o Pro Haska ficou com um ou outro vermelhinho no rosto, mas não chegou a ficar tão machucado, então o Dominique Reis, apesar de ter performado bem, deu para perceber ali que, claro, ele poderia vencer a luta, mas que se a luta se estendesse, a tendência é que o Pro Haska fosse conectando cada vez mais golpes, é meio pesado, o Dominique Reis poderia acertar um dos chutes dele e acabar nocauteando, e tal, mas realmente não parecia que era o que ia acontecer. Depois ali do nocaute, que foi uma cotovelada espetacular, o Pro Haska estava de novo colocando pressão no Dominique Reis na grade, e ele tentou dar uma cotovelada, só que não pegou muito bem, ele já tinha acertado algumas outras, só que como ele errou, ele meio que passou do Dominique Reis e deu as costas, só que ele aproveitou o movimento e girou com outro cotovelo, ele deu uma cotovelada rodada, que aí pegou limpa na cara do Dominique Reis, que caiu apagado, caiu estirado no chão, literalmente sem som, sem imagem, sem nada, o Dominique Reis caiu ali como se tivesse simplesmente apertado um botãozinho, desligou, pum, caiu, caiu reto, de cara no chão. Então foi realmente uma cotovelada linda, foi uma das cotoveladas mais bonitas que eu já vi, ele deve ganhar o bônus de performance, e o que eu ia comentar é que logo depois ali da luta, depois que o Dominique Reis acordou, sentou, começou a perceber o que tinha acontecido, o Pro Haska foi até ele e agradeceu pela luta, e elogiou os contra-ataques do Dominique Reis, que realmente é muito competente nisso, ele é muito bom nos contra-golpes, o Dominique Reis é alto, é comprido, é canhoto, então ele consegue explorar bem os contra-golpes, só que não foi suficiente. Como eu disse, apesar dele conectar alguns golpes, o Pro Haska tomava os golpes, engolia, mas continuava indo para cima, então ele se expõe para conectar golpe em você, ele conecta um, dois, aí você contra-golpeia ele, o Pro Haska no caso, aí ele toma um golpe, engole e vai para cima e solta dois, aí ele engole um e solta mais três, então tipo assim, ele não para, ele tem um volume bom, ele vai para cima independente do que você fizer, e ele engole bem ali o golpe, então assim, é um estilo de jogo perigoso, isso não tem como dizer que não, a guarda dele é realmente perigosa, tudo bem, faz parte do jogo, ele acaba atraindo o cara para ele poder bater de volta, eu entendo tudo isso, mas é uma categoria meio pesada, então ele é um cara muito bom, eu acho que ele pode vencer qualquer um da categoria, o Pro Haska, eu acho que ele tem condição de vencer qualquer nome, não vejo nenhum nome, nem o campeão, nem o próprio Glover, nem o Marreta, nem o Rakitic, eu não vejo nenhum nome que o Pro Haska não possa vencer, só que tem esse asterisco aí no jogo dele, que eu não acho que ele vai mudar, porque ele sempre lutou com a guarda desse jeito, com esse estilo, então é perigoso, é perigoso, mas enquanto ele tem uma absorção como ele mostrou boa de golpes, porque o Dominique Reis tem golpes perigosos, não é qualquer cara que estava batendo nele, pode ser que a gente veja esse cara aí realmente disputando cinturão, parece que o Dan White já tinha comentado que o vencedor ia disputar, então pode ser que ele dispute, e ele tem grandes chances de se tornar campeão, então é um cara, uma promessa, é um cara legal, é um cara que eu gosto de assistir, esse estilo diferente aí realmente me atrai, sai um pouco do convencional, então eu gosto de assistir ele, assim como eu gosto de assistir muito o Dominique Reis, e eu espero que o Dominique Reis não se desanime com essa derrota, porque ele não lutou mal, é aquela coisa, quando você perde várias seguidas, mas porque você está lutando mal, é uma coisa, agora, eu não acho que o Dominique Reis lutou mal, contra o Bacchovic eu não acho que ele lutou mal, a outra derrota foi contra o John Jones, que ele lutou muito bem, então o Dominique Reis não está com resultados positivos, mas vem lutando bem na minha opinião, e agora vamos ficar de olho, qual é o próximo passo aí para o Dominique Reis, quem que ele vai enfrentar, se ele não vai pegar uma suspensão médica muito grande, e o Pro Hasca, apesar de ter tomado alguns golpes, eu não acho que vai ter uma suspensão médica muito grande, então pode ser que a gente veja ele lutar em breve, tudo bem que também, se ele for o próximo desafiante, a luta do Blachowicz com o Glover está um pouco distante, então, de qualquer jeito, ele teria que esperar, mas vamos ficar de olho, ainda não saíram os bônus, mas eu acho que, essa pode ter sido a luta da noite, o Pro Hasca pode ter recebido o bônus de performance também, tem que ter recebido o bônus de performance, porque a luta foi realmente muito boa, se você não assistiu a sua luta, eu recomendo que assista, foi bastante interessante, foi uma guerra, troca de golpes franca, dois caras muito bons, muito técnicos, Dominique Reis balançou o Pro Hasca, enfim, eu estou repassando a luta aqui, enquanto eu estou falando com vocês, então, repassou exatamente esse momento, onde o Pro Hasca deu uma balançada ali, no segundo round, estava dois minutos e pouquinho, então o Pro Hasca dá uma sentida e tal, mas mesmo assim, a luta continuou, e teve um detalhe também, só para fechar o vídeo, a luta chegou a ir para o chão em determinado momento, o Dominique Reis até tentou ali encaixar uma guilhotina e tal, mas fez muita força à toa, meio que no desespero, porque realmente não estava encaixada, tinha muito espaço ali ainda, então ele não conseguiu, e inclusive nesse momento que teve uma pedalada ali, que o Pro Hasca também deu uma sentidinha, mas ele é muito esperto, além do cara ter queixo bom, quando ele toma o golpe, ele abafa, ou ele gruda, nesse caso da pedalada, ele já deitou ali nos 100kg, para poder recuperar ali, perder a tontura, então é um cara bem interessante, bem perigoso, e eu estou gostando muito de assistir o Pro Hasca em ação, vamos ver qual é a próxima luta dele, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou, você também está gostando de assistir o Pro Hasca lutando, apesar dele dar essa sensação de que ele vai tomar uma porrada, sendo coteado por ficar com a guarda escancarada, mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o like, se inscreve, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! trois quatro quatro três o